Ela vem de rama Adora esse ló E quando chega aqui fica chorando Eu não sei o que é Todo ano é assim Eu sempre vejo ela se lamentando Vou me aproximar Vou tentar escutar O que lhe deixa tão amarrurada Ela chora demais Coração não tem paz Até parece estar desesperada Ei mulher Por quanto tempo estás embriagada Da tua boca não ouço palavras Fica chorando e só sussurrando Meu senhor Eu sou uma mulher atribulada Não bebi vinho Estou angustiada Logo entendi Então lhe falei Vai em paz Vai em paz Que Deus está ouvindo Está entendendo Essa tua dor Vai em paz E o Deus de Israel Conceda a resposta Desse teu clamor Vai em paz Mesmo em paz Mesmo em paz Hoje é a tua pedição Hoje é tua pedição E quando Deus responde O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E tudo lhe obedece E aquela que era estéreo Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Vai ver ela cantar Quando Deus entra em cena O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus realiza sonhos Porque é poderoso É o Deus de já Chore mais Busque mais Interceda mais O céu está entrando em ação More mais Jejue mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Deus te abençoar Deus te abençoar Deus te abençoando Deus te abençoando Deus te abençoando E você orando Deus te abençoar Deus te abençoar Deus te abençoar Essa lute se derrame, mas o céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tem ação, milagre em suas mãos Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já tem ação, milagre em suas mãos O céu está em ação Não há um amigo igual a Jesus Não há Companheiro fiel igual ao meu Jesus Não há Ninguém melhor pra compreender-me Ninguém pra compreender-me melhor Amigo igual a Jesus Quando me sinto só é Jesus Que me abraça Quando estou em perigo É Jesus que me guarda Quando estou em perigo Quando estou em perigo Quando estou em perigo Sou eu Sou eu Em todo tempo Quando estou em perigo Calma Quando estou em perigo Me assusta Me diz Calma 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 Hebreus, dos espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis os matar, porém Rabe os escondeu E disse então Rabe, sei que o Senhor lhes Deu esta terra, vocês nos causaram medo terrível E todos estão apavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saíram do Egito e o que vocês fizeram com o céu e oque Os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Pois o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus E embaixo na terra, jurem-me e peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo e a casa de meu Pai Deimem um sinal seguro de que é bom para uma nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme as suas palavras Porque nos livraste da morte não morre ninguém na sua casa O fio de escarlate será um sinal Da tua janela que Deus hoje saiu e se livra do mal E Deus nos ouviu e se agradou Na mesma hora este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu, mas sua casa está erguida A cidade queimada, mas a ave está com vida Os muros derrubados, mas a ave está de pé O mundo desprezou, mas eu odeio a sua fé Trabalhas diz pra mim e eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje com escape e livramento Não sofro de amnésia, lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos teus Livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha Livro você, livro os teus, ninguém toca no canal Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina Quebro o arco, o corpo, a lança, eu preservo tua vida Enquanto você ora, enquanto você adora Desço com livramento, com escape, com resposta Se tem pio de escarlate na janela da tua casa Pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata Podem cair os muros, a parede e a muralha A direita e a esquerda, mas não cai a tua casa Da tua parentela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Mil cairão ao seu lado Três mil à sua direita Mas não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é de seco, não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Despeu a sua direita Mas não serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa não vai se ferir nenhum Por amor a ti livrarei cada um A CIDADE NO BRASIL No meio do deserto, sem amigos, sem teto Ela anda e vai, vai, vai Com um bocado de pão e um monte de água Ela anda e vai, vai, vai Sem ter pra onde ir e nem onde ficar Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar Era assim que ia ganhar E o seu filho Ismael Caminhavam errantes Sob o olhar do céu Andaram muitos dias Em meio ao calor Comeram todo o pão E a água acabou Não tinham mais sustento Para os alimentar Parecia o fim Que estava a chegar Ah, e consumida toda a água do óleo Agarveitou o menino debaixo de uma árvore E se distanciou dele E já quase sem força Mas protegido pela sombra daquela água Quem sabe Ismael chorou E Deus ouviu a voz do menino E enviou-lhe um anjo Que, bradando a Agar, lhe disse assim Agar, não te preocupas com isso Não tem mais porque Deus ouviu A voz do menino Abriu-se os olhos e ela enxergou A fonte de água que Deus lhe mostrou Deu água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha a se acabar Você ora e chora E Deus chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água Eu tenho pão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto não vai te matar jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você no deserto eu crio fome Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá ver A hora que eu te ouço Ouço e atendo Atendo e faço Faço e surpreendo Surpreendo a terra A terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair e chuva Contemplo a vitória A vitória certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água Eu tenho pó Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Tenho surpresa Eu tenho providência Hoje aqui pra minha igreja Não acabou Ainda tem mais Este deserto Não vai te matar Jamais Chama por mim Clama meu nome Pois por você No deserto Eu crio fonte Eu sou o Deus Que falo contigo Descanse em mim Pois eu sou teu amigo Não se desespere Você não irá morrer Ainda tem muita coisa Que você irá ver A hora que eu te ouço Ouço e atento Atendo e faço Faço e sofrendo Sofrendo a terra A terra me escuta Faço do deserto Um grande rio Sem cair de chuva Do tempo a vitória A vitória certa Certa pra quem busca Busca e espera Teu futuro é grande e já é certo Porque eu tenho pra você Providência no deserto 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 Assim disse o rei Nabucodonosor A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais E todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo Todos do pátio, do palácio do rei Nabucodonosor Para adorarem a estátua que ele levantou para sua própria glória E todo aquele que não se dobrar perante a estátua Será lançado na fornalha de fogo ardente Assim disse o rei, assim se fará E lá estavam os três Cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés Um olhando para o outro, dizendo não vamos nos prostrar Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis Começam os preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa deles aumenta a fé E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão os três ficaram de pé Rapidamente alguém já viu e ali ao rei for a informar O senhor não mandou se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão eles permanecem Chama-os aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai os livrar Traga-os na minha presença e eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três, firme e sem temer E não se importaram em viver ou morrer Indignado o rei Nabucodonosor começou a dizer É verdade Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados no fornalho em chamas E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder de ok O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo ao rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados na fornalha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar E eles passeavam no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante Só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo se insistindo e a igreja de pé É o mundo se oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo se curvando e a igreja de pé É o mundo se suspindo e a igreja de pé É o mundo se oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé Marta e Maria mandaram um recado Dizendo a Jesus Lázaro adoeceu O teu amigo a quem tanto amas Precisa urgentemente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro Vai você primeiro, depois chega o lar Enquanto isso Marta e Maria Esperando e nada de Jesus chegar E de repente houve um alvoroço As duas chorando a se lamentarem Pois o infortúnio aconteceu Lázaro morreu e nada de Jesus chega Todos chorando e Jesus não chega Embalsamando e Jesus não chega Pois a tardura se Jesus não chega Pois no esquife Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Põe no sepulcro e Jesus não chega A despedida e Jesus não chega Puseram a pedra e Jesus não chega Só após quatro dias de dor e agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria Porém Marta e Maria sem entender diziam Se tu estivesse aqui ele não morreria Mas Jesus disse Marta Com sua voz tão calma O teu irmão hoje farei ressuscitar Pois o milagre eu opero É quando eu quero Remove a pedra Pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou soprar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo, filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida pra você Porém meu filho Tem um segredo Pra você ter a vitória Remove a pedra Da impregulidade agora Pois o milagre Entre os teus vou operar Remove a pedra Remove a pedra que eu curo Eu sarro, liberto, trabalho Dou vida, restauro, controlo, acalmo Eu entro na guerra Eu sou o livramento Eu tiro, embarazo, eu quebro a lança E corto o arco Pra o teu problema, meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo, eu sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Pra o teu problema, meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo, sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Sou Deus do passado Sou Deus do presente E futuro também Não ouço conselhos Não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana Nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou O primeiro e o derradeiro Sou o absoluto O que era O que há de mim Sou o dono de tudo Não há nada Que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou Quem fechou a boca Dos leões E livrou o Daniel Do Egito Livrei o meu povo Meu nome é fiel Quem andou com três jovens Naquela fornalha de fogo Eu sou Sou eu Sou eu que o serroio no mar Quem abriu as comportas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumir a oferta de Abel Acendi a coluna de fogo Altar de leias e a sarça em fogo Sou eu quem abri o mar vermelho E nele afoguei o alvoz do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus no céu Sou Deus na terra Sou Deus de paz Sou Deus na guerra Sou calmaria Sou rebuliço Sou livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda E opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Controle Em minhas mãos Eu sou Aquele que respondeu Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou Aquele que apareceu A Moisés No meio da saça E disse Eu sou Eu sou Aquele que disse A Isaías Ainda antes Que houvesse dia Eu sou Eu sou Aquele que apareceu A João No meio dos sete Castiçais de ouro E ele caiu Como morto Aos meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas eis que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho as chaves Da morte e do inferno Oh igreja minha Não temas Porque o que você precisar Que eu seja Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou Deus no céu Sou Deus na terra Sou Deus em paz Sou Deus na terra Sou Calmaria Sou Reboliço Sou Livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Controle Minha onisciência Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Há momentos Que as palavras Mas parecem frases decoradas Que Deus cansou de ouvir Há momentos Que a solidão Aperta o peito E dói o coração Mas não vou desistir Vou andar de joelhos Vou andar de joelhos É preciso acreditar Que a vitória chegará Deus não nos deixa só É preciso acreditar Ter moragem pra lutar De joelhos é melhor É melhor de joelhos É melhor de joelhos É melhor de joelhos Clame ao Senhor Não cesse Não pare Insista Avante Prossiga De orar Não desista Clame ao Senhor Ainda que faltem palavras O Deus que entrega o gemido da alma Já te escutou Já te escutou Particular com Deus É a oração Se quer milagre Se quer milagre Se quer milagre Ora Ora Quero escura Ora Quero resposta Ora Promete-se Ora Quero ser usado Segredo é oração É vida no altar Vida de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos De joelhos Dos torcamos Sentimos de Deus O Deus que ama E compreende A voz De cada crente Se quer milagre Ora Quero escura Ora Quero resposta Ora Promete-se Ora Quero ser usado O segredo É oração É vida no altar Vida de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos Dos torcamos Os sentimos de Deus O Deus que ama E compreende A voz De cada crente Clame ao Senhor Não ceste Não pare Insista Avante E prossega A chorar Não desista Clame ao Senhor Ainda que faltem palavras Deus que entende O timido da alma Já te escutou A oração A oração É a chave que abre as portas A oração A oração O inimigo não suporta A oração É o meu particular com Deus É a oração Se quer milagre Ora Quero escura Ora Quero resposta Ora Provide-se A oração A oração A oração A oração A oração Que é a hora O segredo O segredo É a oração É a vida No altar Vida de comunhão Então vai orando Vai clamando Vai chorando Até tocar o céu De joelhos Nos formamos Íntimos de Deus O Deus que ama E compreende A voz Em cada Trente Ela vem derramar Adorar esse ló E quando chega aqui Fica chorando Eu não sei o que é Todo ano é assim Eu sempre vejo ela Se lamentando Vou me aproximar Vou tentar escutar O que lhe deixa Tão amargurada Ela chora demais Coração não tem paz Até parece Está desesperada Ei mulher Por quanto tempo Estás embriagada Da tua boca Não ouço palavras Fica chorando E só sussurrando Meu senhor Eu sou uma mulher Atribulada Não bebi vinho Estou angustiada Logo entendi Então lhe falei Vai em paz Que Deus está ouvindo Está entendendo Essa tua dor Vai em paz E o Deus de Israel Conceda a resposta Desse teu clamor Vai em paz Mesmo em gemidos O Senhor escuta O teu coração Que o Deus de Israel Te abençoe mulher E conceda hoje A tua petição E quando Deus responde O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E aquela que era estéreo Começa a gerar E quem a viu chorando Vai ver ela cantar Quando Deus entra em cena O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai ressaltar Meus realiza sonhos Porque é poderoso É o Deus de já Chore mais Lute mais Interceda mais O céu está entrando Em ação Ore mais Jejue mais Se quebrante mais O céu está entrando Em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando Em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore O céu está entrando O céu está entrando Em ação Ore mais Jejue mais Se quebrante mais O céu está entrando Em ação Peça mais Lute mais Se derrame mais O céu está entrando Em ação Vai gerar Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acusando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você orando Deus te abençoando Você agradecendo Vale a pena esperar Por esse Deus tremendo Chore Busque Interceda mais O céu está entrando Em ação Ore Rogue Se quebrante mais O céu está entrando Em ação Peça Lute Se derrame mais O céu está entrando Em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé Já tenha seu milagre Em suas mãos O céu está em ação Eu sou Sou Deus do passado Sou Deus do presente Futuro também Não ouço conselhos Não peço favor Eu não devo a ninguém Ninguém me engana Nem de mim se oculta Pois eu vejo tudo Eu sou O primeiro e o derradeiro Sou absoluto O que era O que há de mim Sou o dono de tudo Não há nada Que possas me dar Pois até tu és meu Eu sou Quem fechou a boca Dos leões E livrou o Daniel Do Egito Livrei o meu povo Meu nome é fiel Quem andou Com três jovens Naquela fornalha De fogo Eu sou Sou eu Eu fiz o cerroio no mar Quem abriu as comportas do céu Eu fiz água da rocha jorrar Consumir a oferta de Abel Acendi a coluna de fogo Altar de Elias e a sarça em fogo Sou eu quem abri o mar vermelho E nele afoguei o algóso do meu povo Não há quem impeça o meu agir Sou todo poderoso Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da guerra Sou Calmaria Sou Rebuliço Sou Livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Nem o todo Corta os meus pés E eu lhe disse Não tem mais João Eu sou o primeiro e o último Porque vivo e fui morto Mas eis que estou vivo Para todos sempre amei Eu tenho as chaves da morte e do inferno Oh igreja minha Oh igreja minha Não temas Porque o que você precisar Que eu seja Eu sou Eu sou Eu sou Sou Deus do céu Sou Deus da terra Sou Deus de paz Sou Deus da terra Sou Calmaria Sou Rebuliço Sou Livramento Sou teu amigo Sou Deus de longe Sou Deus de perto Sou eu quem manda Desmanda e opero Eu sou Eu sou Mando na morte Mando na vida Mando embaixo Mando em cima Mando no tempo Mando nos reis Mando em tudo Pois tudo criei Nada escapa Da minha presença Minha onisciência E da minha visão Tenho tudo Com o clube Em minhas mãos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou